Música Sábado de Páscoa, sábado de atendência, gente! Ai, que delícia começar esse sabadão com essa energia gostosa, reunindo a família, reunindo quem a gente ama, e o E-Tendência de hoje está mais do que especial. A gente vai ter dicas sobre etiqueta, mesa posta, como é que eu faço um cardápio lindo, tem muita, muita coisa bacana para você aproveitar ainda a Páscoa. Música Sara Alves, nossa, recebendo aqui a equipe do E-Tendência hoje para falar de uma coisa que vocês vão adorar, mesa posta, dicas de etiqueta. Sara, me conta tudo sobre você um pouquinho agora. Seja bem-vinda, Cora, seja bem-vindo ao programa E-Tendência, é um prazer tê-la aqui comigo, sinta-se em casa à vontade, tá? Ai, que delícia! E eu sou uma apaixonada por mesa posta, por decoração, por receber em casa, né? Eu acho que quando a gente recebe em casa, a gente abre o coração também, né? Abre a porta e o coração. Com certeza! Receber é acolher e eu tenho cursos nessa área justamente para a anfitriã poder receber, né? E o convidado se sentir acolhido. Assim, na verdade, a gente depois, lá no finalzinho, a gente vai abrir para algumas dúvidas, mas eu já vou tirar uma minha. Como é que é um jeito bacana da gente receber, por exemplo, para uma data especial como a gente está hoje, um sábado de Páscoa, né? Como é que faz para a gente receber bem? O que é um caminho correto de recepção? Tem um checklist mesmo? O que nós temos que fazer, sabe? Com certeza! Olha, principalmente nas datas comemorativas, né? Porque elas são sempre lembradas à mesa. E a Páscoa, eu costumo dizer que é a data, assim, mais gostosa do ano. A época mais doce do ano, né? Onde a gente pode... É apropriado, é propício para a gente receber a família no almoço de Páscoa ou até mesmo num brunch de Páscoa, né? No domingo de Páscoa. E receber a família, os amigos. Então, a minha primeira dica para a anfitriã é que ela tem que trabalhar com três listas. A lista dos convidados, porque é uma festa gira em torno do número de convidados, né? A lista de compras, tá? A gente não pode esquecer de nenhum item. Pois é, né? Todo mundo acha que é assim, mesa posta, né? Eu vou lá e monto só a mesa. Não, ela é uma preparação, né? Com certeza! Receber é uma preparação, né? É, começa no menu. Você já viu a mesa que eu preparei, né? Depois nós vamos ensinar todos os detalhes. Mas com certeza, a festa, o evento, né? O almoço, a recepção, começa muito antes da decoração e da mesa posta, né? Então, ela gira em torno do número de convidados, quem eu vou receber, vai ter crianças também. Hoje em dia é muito importante a gente saber se vai algum vegetariano, vegano. Olha, muito importante mesmo! Se alguém vai ter alguma restrição alimentar, né? Porque isso é realmente... nós temos que nos preocupar, né? Então, a anfitriã, ela pode mandar uma mensagem. Olha, você come de tudo. E uma dica legal pra anfitriã, ela servir terra, mar e ar, que ela nunca vai errar. Uau, que bacana! Então, ela tem que ter uma ave, uma carne, né? E um peixe. Que não vai ter erro, porque... né? E lógico, uma massa, um carboidrato, porque sempre ela vai poder agradar a todos. E a pessoa que já vem com essa restrição, ela vai poder ali escolher o que ela, né? O que não vai fazer mal, o que ela pode comer, ela vai ter várias opções. Sara, eu vou tirar uma dúvida pessoal com você. Já abrindo pra você aqui, que tá me assistindo, gente, eu tenho uma alergia atípica. E é atípica mesmo. Eu só vi uma única outra pessoa que tem alergia a alho. Você acredita? Não acredito. Sim, e aí como é que eu faço... O alho é tão gostoso, né? É, e eu não posso comer, porque eu passo realmente muito mal. Como é que eu faço, Sara, pra não me sentir, porque eu vou confessar pra você, eu me sinto sempre muito chata, né? A chata do jantar ou do almoço, se eu disser. Então, às vezes, assim, eu acabo não comendo muitas coisas pra não ser deselegante. Como é que eu faço pra ser elegante e dizer pra pessoa, olha, me desculpa, mas eu não como. Então, geralmente... Tem uma regrinha? É, a anfitriã que tem que perguntar pro seu convidado. Olha, agora, vai ter uma recepção em casa, ela pode dar dicas do dress code, né? Qual vai ser a vestimenta, é pra levar criança, não é. O cardápio vai ser esse, você tem alguma restrição, você come de tudo. E quando ela te perguntar isso, você já pode falar, olha, eu tenho uma alergia atípica, que quase ninguém tem, que é a alho, né? Então, essa anfitriã, ela vai ter que preparar tudo separadamente pra você. Ai, que delícia, Sara, por mim. Eu ficaria aqui, ó, falando com você sobre isso, mas você vai voltar outras vezes também, com certeza. E você que tá aí, gente, não perca, porque já, já, a Sara vai voltar, vai mostrar a mesa linda que ela preparou, especialmente pra atendência. O único compromisso de quem tem um telejornalismo sério é com a informação precisa. A TV é um veículo ágil e o seu jornalismo deve ser moderno. Nosso compromisso é com a informação correta. Cada informação deve ser confirmada. Ouvir sempre os dois lados, frente e verso de uma informação. Não podemos complicar a vida do público. Em 1988, ou seja, há 33 anos, Silvio Santos escreveu os princípios do jornalismo no SBT. Era uma carta pra guiar todos os jornalistas. Desde então, muita coisa mudou na vida das pessoas. O que não mudou foi a fidelidade a estes princípios. Nosso jornalismo deve ser para o público, tão indispensável quanto o alimento do dia a dia. SBT Interior, 30 anos. Jornalismo que evolui. Princípios que não mudam. E voltando desse papo delicioso com a Sara, pera lá que já já tem mais. Mas agora, sabe a hora do quê? Uma hora deliciosa pra gente ficar junto da família, pra gente fazer alguma coisa juntos. E eu tenho uma dica. Na verdade, gente, isso aqui não é lá, vamos lá. Não é muito a minha habilidade, mas ó, até eu que não tenho tanta habilidade, consegui fazer um brindezinho pra Páscoa. Olha que ideia bacana que eu trouxe pra vocês hoje. É um saquinho pra você aí fazer pra sua filha, pro seu filho, sabe, pros seus sobrinhos, pra quem tá pertinho. Ou mesmo até pra você complementar a decoração da sua mesa de Páscoa, né? Olha que divertido. Segue pra mim agora, gente, a listinha de materiais pra você saber como fazer este saquinho de Páscoa. Bom, anotou tudo que a gente vai precisar? Viu que não é difícil, né? Olha só, comecei fazendo esse molde, né? Que tá vendo o formatinho aí do coelhinho, de um saquinho todo fofucho. Então, vamos lá. Peguei, fiz o meu formatinho, né? Desenhei ele. Aí, o que eu vou fazer? Com o meu feltro, eu vou colocar o molde, né? Na parte aqui, ó. E vou traçar com o lápis como ele vai ficar, certo? Então, gente, a gente vai fazer, ó, bonitinho aqui. Vou desenhar. Você também pode usar, se você achar mais fácil, como eu tô usando um feltro escuro, eu posso até colocar um sabonete, sabe? Como costureira faz. Que às vezes fica mais fácil pra você ver o seu desenho. Então, eu vou fazer essa marcação nele. Quem tem mais habilidade, né? Já vai meio que cortando. Eu não tenho essa habilidade toda. Ainda bem que eu tenho uma produtora linda. Que tem essas ideias lindas. Ó, fiz o primeiro. Agora eu vou fazer o segundo, tá? Por quê? Porque eles vão precisar ficar juntinhos. Vocês estão vendo aqui, ficou assim, né? Então, os dois formatinhos. Eu fiz o, né, o molde nos dois formatos. E agora, o próximo passo é recortar. Vamos lá? Então, uma tesourinha. Tá vendo que é tudo básico, tá, gente? Não precisa ser nada industrial. É uma coisa muito simples, inclusive, porque o bacana é a gente economizar, né? Então, assim, a gente sabe que a Páscoa é o momento de estar junto. Então, por que não a gente utilizar coisas que a gente tem também em casa? Uma outra opção seria você fazer com papel pardo, né? Também, se você tem em casa. Ou até mesmo folha de sulfite, só pra brincar com as crianças. Ai, não precisa exatamente ser, né? Que o saquinho, ele fica todo charmoso e você consegue fazer também uma decoração, né? Então, eu acho que o grande lance é você aproveitar e reaproveitar, especialmente, aquilo que você já tem em casa, né? Olha só, gente, já cortei as duas partes. Então, frente e verso. E eu vou te dar duas opções. Olha que legal. Tanto eu posso colar, como eu vou fazer aqui, né? A minha opção hoje, que é mais rapidinho, então a gente vai fazer coladinho. Mas, eu também tenho a opção, ó, de fazer esse pês-ponto. Costurar mesmo, sabe? Olha que bonitinho, que ideia bacana, como fica sofisticado. Sabe por quê? Se você fizer uma cor de linha contrastante, fica ainda mais bonitinho. Claro, você pode também usar a mesma tonalidade, mas sempre quando você contrasta, ele dá esse quê de elegância. Olha que bacana, tá? Mas hoje, a gente optou por fazer coladinho. Então, vamos lá colar. E aí, tem mais algumas partes que eu quero mostrar pra vocês. Então, depois de colado, agora a gente vai fazer uns charminhos aqui. Então, vamos colocar a orelhinha, né? Que eu escolhi um tecido todo especial. Narizinho, olhinho e boquinha. Escolhi o tecido que é minha filhinha. É claro, né? Sempre eu puxo, né? O saquinho dela é, obviamente, que eu ia escolher o tecido que ela mais gosta, que são os poás. Olha que fofo. Puxa esse tecido. E claro, gente, sobrou tecido na sua casa. Se você tem aquele, né, alguma coisa que você tem, sei lá, de pano ainda, seja tecidinhos ou também cores, sabe? Tipo, uma cartolina. Vamos supor que você escolha fazer esse no papel, fica mais fácil você fazer também na cartolina ou no papel colorido. Então, agora eu vou fazer um desenhinho do nariz e das orelhinhas e vou recortar pra fazer meu detalhe charmoso. Agora, gente, com a caneta, eu vou fazer, então, lógico, depois eu vou acertar os detalhes, tá, gente? Pra ele ficar mais bonitinho, dar aquela limpeza, né, final de trabalho. Mas aí eu vou fazer o olho. E você, né, no meu caso, eu realmente não tenho aquele super dom, mas a gente vai tentar fazer os olhinhos. Aí, ó, que bonitinho. Agora é a hora gostosa, que você já pode ir provando também, ver se ficou gostoso. Colocar os chocolatinhos aqui dentro, ó. Ó, vou colocando o quanto baixe, tá? A minha opção foram esses chocolatinhos, mas também tem os mini ovinhos, tá? Você vê o gosto aí do seu... Das suas crianças. E, claro, pra finalizar, o meu coelhinho fofucho. Claro, vamos pôr um brilho, né? Não é porque é Páscoa que a gente não pode pôr um brilhozinho. Dá aquele estilo, porque é um coelho fashionista. Vamos combinar. A minha filha vai amar esse coelho. Dei um laço aqui, ó. Claro, né? E na sua mesa, o legal, vamos supor, se você colocar tudo no glitter, né? Ou tudo com brilho, é legal você ter uma edição bonita também. Deixar praticamente todos aí, então, com a mesma tonalidade. Ah, e pronto, gente. Ó, esse aqui vai pra minha pequena. Ficou até que bonitinho, vai. Pra quem não tem lá as possibilidades, por isso que eu só ensino coisa bem prática e fácil, tá? Se não fosse minha produção, a gente tava perdida. Ó, vai. E vocês vão ver se ela gostou ou não, viu? E sabe quem tem agora? Vamos falar de coisas bacanermas, de dicas pra você aproveitar a sua Páscoa, esse sabadão de Páscoa com quem? Arlene Félix e Conexão. O Conexão está no ar e desta vez no clima da Páscoa. Essa data cristã que celebra a ressurreição de Jesus Cristo depois da crucificação. E a minha primeira dica dialoga com esse legado cristão, que é materializado na série norte-americana The Chosen, os escolhidos em português. O bacana dessa série é que ela apresenta Cristo na visão dos seus escolhidos, ou seja, dos seus apóstolos e das pessoas que viveram perto dele durante sua trajetória na Terra. Não tem o realismo de Jesus de Nazaré de Franco Zeffirelli, nem a carnificina de A Paixão de Cristo de Mel Gibson. E é esse equilíbrio que faz da série uma obra bastante interessante. O diretor Dallas Jackins explora o aspecto mais humano da figura de Jesus de Nazaré. E por falar em humanidade, eu não poderia deixar de indicar um livro para essa ocasião. O Evangelho segundo Jesus Cristo do escritor português José Saramago, aquele que era avesso aos parágrafos e pontuações. Brincadeiras à parte, a obra de Saramago apresenta um Jesus bastante diferente, muito mais à imagem e semelhança de um homem. Saramago era ateu, e ao longo dessa obra ele não se furta de questionar a Bíblia, mas mesmo assim apresenta uma figura de Deus para além do controlador, do castigador, aquele que decide sobre o destino dos humanos. Sei que falar sobre a Bíblia é um tabu, mas entre tantas histórias sobre Jesus Cristo, essa de Saramago merece sim ser contemplada. Muita gente nesta Páscoa vai cair de boca num ovo de chocolate. E essa delícia feita do cacau já inspirou um clássico do cinema mundial. Sim, eu estou falando de A Fantástica Fábrica de Chocolate, que já rendeu duas produções no cinema. O primeiro filme sobre Willy Wonka e sua fábrica de chocolates é de 1971, e traz o ator Jenny Wyder no papel desse excêntrico empresário. O segundo filme é do famoso diretor Tim Burton, conhecido por animações como A Noiva Cadáver e O Estranho Mundo de Jack. Lançado em 2005, essa versão de A Fantástica Fábrica de Chocolate traz o ator John Depp na pele de Willy Wonka. Hold on. Eu sei que não tem nada a ver com a data, mas eu não poderia deixar de falar da chegada no cinema do filme Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Nesta produção, o mundo do mais zoologista Newt Scamander está cada vez mais próximo do mundo de Harry Potter. E aí, você já assistiu? Vai assistir? Assiste lá e conta pra mim depois o que você achou. A última dica da Conexão é pra você anotar na agenda. Alô, alô, Catanduva! Tem atração de teatro das boas neste mês de abril. Eu estou falando do ator Cacá Carvalho, que o Sesc traz à cidade com o espetáculo Leonardo da Vinci, A Obra Oculta. Neste espetáculo, o ator vive o inventor e artista italiano propondo uma importante reflexão sobre a passagem da vida. Leonardo da Vinci, A Obra Oculta, será apresentado no próximo dia 30 de abril no Teatro Municipal Anis Pachá. Mas a venda de ingressos começa no próximo dia 26 no site do Sesc Catanduva. Imperdível! Espero que você aproveite as dicas para curtir o seu final de semana e a sua Páscoa. Aliás, uma Feliz Páscoa para você! Sábado que vem eu estou de volta! Até lá! Música Mamãe, vem cá! Levar alegria e notícias com muito amor Somos uma família com a força do interior Tão bom ter a sua companhia Ligados na mesma sintonia Juntos eu e você Sempre aqui no SBT Juntos eu e você Na mesma sintonia Sempre aqui no SBT Juntos eu e você Na mesma sintonia Sempre aqui no SBT Bom, gente, agora Eu já estou sentada adequadamente aqui com a Sara Com essa mesa linda que ela fez para nós E na verdade Nós temos muitas dúvidas E eu sei que você é de casa Também tem Então vamos lá, Sara Nós sentamos-nos à mesa Mas para qualquer recepção A gente já vem direto para a mesa? Como é que é? Muito legal a sua pergunta, Cora O convidado chegou A anfitriã vai até a porta recebê-lo E primeiramente ela pode acomodá-lo na sala de estar No living Com uma bandeja Com welcome drinks Você pode colocar um champanhe Um espumante geladinho As taças de champanhe vão nessa bandeja Eu costumo falar bandeja de prata Mas se você não tem bandeja de prata Pode ser no seu estilo Uma bandeja de vinho Enfim, o que você tiver Use o que você tem, aliás Porque isso é uma tendência Está todo mundo aí Usando o que tem Sendo minimalista cada vez mais Mas eu gosto que a pessoa Realmente use o que tem Porque não adianta você ter uma prata Prataria e não usar Porque eu acho que o melhor dia Para você receber Fazer uma mesa Com certeza é sempre o agora Então você recebe os seus convidados Com welcome drinks Nada que vá atrapalhar muito A entrada ou o prato principal Se você servir muitos petiscos ali Na hora de recebê-lo Com certeza vai atrapalhar O almoço de Páscoa Então é legal esperar Todos os convidados chegarem Depois que todos chegarem A anfitriã vai conduzi-los até a mesa Então a anfitriã Ela é a primeira a sentar-se à mesa E o legal também É uma dica super importante É o classeman Que são os marcadores de lugar Então se a anfitriã Não planejar isso Com certeza no seu almoço Ou na sua festa Alguém vai te perguntar Cora, onde eu sento? Então olha que legal Hoje em dia a gente não usa isso mais Como protocolo Antigamente os anfitriões Ficavam nas cabeceiras da mesa Então como você está Como eu estou E o lugar de honra Sempre do lado direito Então se eu estou recebendo um casal Eu fico aqui O meu marido ficaria lá O nome dele está até lá também Que legal E o convidado de honra masculino Fica do lado direito da mulher E a convidada de honra feminina Fica do lado direito do homem Do anfitrião Tá? É o anfitrião que vai escolher o vinho Vai provar o vinho É o anfitrião que vai ter a prioridade do brinde Então quando você for a uma festa Um almoço ou um jantar Nunca fala Vamos brindar? Não Porque isso é prioridade do anfitrião Que bacana É Somente depois que ele fez o primeiro brinde Daí você está liberada a fazer também Olha só Almoço de Páscoa Sempre tem família E se tem família tem criança Sim A grande maioria Como é que eu faço Para acomodar as crianças Então na mesa? Olha Eu falo que o hábito da mesa posta É legal a criança aprender desde cedo Mas se você quiser Você pode fazer uma mesa só para as crianças Você pode fazer um brunch de Páscoa Com caça aos ovos também Uma coisa bem despojada Bem descontraída No jardim da casa Ao ar livre Para aproveitar a nossa estação Que a Páscoa já está começando a entrar Uma estação mais gostosa O verão já está indo embora Então você pode fazer a caça aos ovos Com as pegadinhas do coelho Então a troca dos chocolates Que eu acho muito legal Porque isso vai criando memórias Para as crianças É bom Eu vi que tem até um cardápio Aqui um menu especial É uma dica bem bacana Para a gente começar É É uma dica legal Eu gosto de colocar Até porque Aquele assunto que nós conversamos no início De repente o convidado Ele tem alguma restrição Ele chega Ele já olha Puxa vida Olha a entrada Tem bacalhau e quiche de aspargos Bom, bacalhau eu não gosto Eu vou comer só a quiche Vou esperar Vou me servir na hora da quiche Qual a disposição dos talheres à mesa? Não importa se eu sou canhota Se eu sou destra Sempre a faca é do lado direito E o garfo do lado esquerdo E os talheres de sobremesa Ficam acima do prato Aqui hoje no nosso menu Nós temos um merengue Temos um tiramisu Então por isso que eu coloquei só uma colher Porque são sobremesas moles Então a gente come com a colher Não preciso de garfo nem de faca Geralmente garfo e faca São para frutas E tem um pessoal que fala que fruta não é sobremesa É sim, gostosa É sim, gostosa Mas assim, é uma piada que as pessoas falam Ah, sempre querem um docinho Mas se for bolo Se fosse um petit gâteau Eu teria que ter um garfinho e uma colher Então como que eu vou fazer os meus talheres de sobremesa? Sempre no sentido de onde você pega Então por exemplo, escorrega a faca aqui A faca ficaria aqui Imagina que seja uma faca de sobremesa Escorrega o garfo aqui E a colher aqui Então sempre na ordem que eu vou pegar Então sempre a faca é do lado direito E o garfo do lado esquerdo Isso é uma regra que veio lá da época Quando foi implementada a etiqueta No Palácio de Versalhes E não importa se eu sou canhota Eu sempre tenho que seguir essas regras E para a gente finalizar Agora tem a parte de decor De decoração da mesa Para flores artificiais ou flores naturais? Flores naturais sempre Eu sou apaixonada por flores Eu acho que a flor Ela alegra a alma, o coração O ambiente da anfitriã Então no hall de entrada Nós temos que ter flores No mesmo mood da mesa No lavabo Que é aquele pequeno grande cantinho Que a sua convidada vai entrar Então tem que ter tudo certinho no lavabo A caixinha com amênites Para o seu convidado sentir a vontade E os vasinhos A ideia legal São vasinhos pequenos Então se você fizer assim com a mão Tem que ser abaixo aqui Do seu antebraço Então de 25 centímetros para baixo São minis solitários na verdade Para a gente poder se ver Se enxergar Porque a mesa é lugar de conversa E não só de comer Então você tem que olhar Para o seu convidado As pessoas tem que se olhar Então de 30 centímetros para baixo E numa mesa de páscoa Não pode faltar um objeto temático Um coelhinho de grama Como eu coloquei aqui Lindo Coloquei alguns mini coelhinhos de palha também Aqui no aparador Olha essa familhinha de coelhos Que graça Ai uma fofura Uma fofura Sara, eu quero agradecer muito Pela sua grandiosa recepção Muito obrigada por receber Também o E-Tendência Hoje aqui abrir o seu espaço Falar de todas essas dicas Que eu tenho certeza Que vão fazer diferença Em todas as nossas recepções A partir daqui, viu? De verdade Fico feliz que você tenha gostado Minha casa está aberta aí para você Para o E-Tendência E eu quero desejar Uma feliz páscoa para todos Para você Para todos os telespectadores E que a alegria da ressurreição E a esperança Traga aí Uma grande esperança Para os nossos corações Porque nós estamos precisando Acabou o Covid Está acabando Agora estamos com guerra Mas eu acho que Nós temos esperança E sempre vamos lembrar Das coisas boas E eu acho que a Páscoa é isso É família É ressurreição E é comemorar ao redor da mesa Que delícia E para você, gente Vou ficando por aqui Infelizmente Mas desejando também A vocês que estão aí Assistindo a gente Uma excelente Páscoa De retomada De muito amor De muito carinho Junto aos seus Junto à sua família Aos seus amigos Se você não estiver Com a sua família Mas está aí com os amigos Ou do jeitinho Como você quiser comemorar Páscoa É exatamente isso É a gente estar junto Do jeito que a gente Acha bacana Um excelente Páscoa Para você E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto